Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o João Teixeira. Neste exemplo vou-vos mostrar a formatação condicional através da opção Top, Bottom, X, Items, na qual queremos destacar então os valores que estão no Top 5, Top 10, Top 20, aquilo que for. Podemos formatar tanto o Top como o Bottom nestas possibilidades de formatação condicional e à esquerda vou optar por trabalhar a formatação condicional automática e na tabela à direita vou fazer a formatação condicional, mas através de fórmulas. Então, começando pela tabela da esquerda, vou selecionar o meu intervalo, já está selecionado, e aceder à formatação condicional, Top, Bottom Rules, e vou colocar o Top 10 Items, mas podem colocar também o Bottom 10 Items. Colocando o Top 10, eu não vou colocar o Top 10 porque temos um registro muito pequeno, por isso vou colocar só o Top 5, e vou colocar então o Top 5 a cor verde, e faço OK. Bom, então na nossa formatação automática, o que é que nós conseguimos ver e o que é que não conseguimos fazer? Apenas vemos os valores destacados, ou seja, valores numéricos, independentemente de eu selecionar todo o intervalo da minha tabela, como fiz ao bocado, e como tal eu não consigo ter, por exemplo, o registro todo formatado, ou seja, a linha toda formatada em função do Top 5. Depois, outra situação que não consigo fazer é, este valor do 5, do 10, do 20, eu não consigo modificá-lo, a não ser que selecione o meu intervalo, acede à formatação condicional, Manage Rules, e em vez de ser o Top 5, Edit Rule, e coloco, por exemplo, o Top 3. Faço. OK. Então, basicamente aquilo que eu pretendo fazer na tabela à direita, é identificar ou formatar todo o registro da minha tabela, e baseado num valor que está numa cela. Esse valor vai-me ser indicado, então, pela cela F1. Então, vou começar por selecionar o intervalo. A seleção intervalo deve ser feita com a cela ativa, que vai ser comparada, por isso eu vou começar com a cela I4. E então, a nossa formatação condicional vai ser dada através de uma fórmula, ou seja, New Rule, em que usamos a fórmula para terminar as células, e a nossa fórmula vai ser, basicamente, perceber quando é que a nossa cela I4 é maior ou igual que a função Large, ou seja, a função Large permite-nos dar um ranking, basicamente, em que eu vou analisar este intervalo do I4 ao I18, cujo o valor do ranking é dado pela cela F1. Faço fechar parênteses, e, basicamente, nós temos que olhar para o nosso intervalo e verificar quando é que a cela I4, e esta cela I4, que tem que ser destrancada, ou seja, só a coluna I é que é solta, aliás, perdão, só a coluna I é que é trancada, a linha é solta, porque nós pretendemos que todos os valores sejam comparados em função da coluna I, mas a linha se mantém a I4, I5, I6, ou seja, coluna fixa, linha solta. Formatar. Vamos colocar uma cor, vamos colocar um tipo de letra, e uma cor de letra, fazemos OK, e fazemos OK. Então, se eu voltar aqui a colocar o valor top 3, consigo ver todo o registro da minha tabela, tal e qual como à esquerda, mas tudo formatado. Então, da minha parte é tudo, espero que tenham gostado deste pequeno vídeo, não se esqueçam de praticar, e vemos em breve num próximo vídeo.